Eu nunca que me dediquei Muito na arte política Eu nunca pude ser playboy Nem sequer me adiantar O tempo em que eu me separei Numa razão tão mística Um cavaleiro nunca um cowboy Um verdadeiro kamikaze Um avião destruído de lares Um passeio pelos ares Um megatom de poucas esperanças Bombas e lembranças E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver Eu nunca que me dediquei Muito na arte política Eu nunca pude ser playboy Nem sequer me adiantar O tempo em que eu me separei Numa razão tão mística Um cavaleiro nunca um cowboy Um verdadeiro kamikaze Um avião destruído de lares Um avião destruído de lares Um passeio pelos ares Um megatom de poucas esperanças Bombas e lembranças E quando eu de lá voltar E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver E quando eu de lá voltar Não sei se poderei ficar Ali onde beijei você Deixando tudo pra viver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto